Caros amigos, boa noite. Rodeia-me um grupo seleto de alunos, os quais me pediram que tecesse uma breve consideração sobre a festa de hoje, o nascimento do grande doutor Serafim, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Bem, sobre ele já foi dito, tanta coisa foi dita, tantos comentários formulados, tantos desdobramentos, que praticamente o repertório se esgotou, diria alguém. Não, não é verdade. Não basta, caros ouvintes, não basta ler Santo Tomás de Aquino, não basta citar Santo Tomás de Aquino, não basta dizer-se inspirado no otomismo. Isso não é suficiente. Estamos hoje num embate de proporções colossais. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana enfrenta uma crise inimaginável. Basta abrir os olhos e acompanhar o noticiário para vermos. O processo de autodemolição da Igreja, mencionado pelo Papa Paulo VI, em dezembro de 1968, atinge, por assim dizer, os píncaros de sua virulência, de sua atrocidade, de sua vilania, de sua torpeza. A idiondez do processo de autodemolição, da fumaça de Satanás, que esse mesmo pontífice Paulo VI mencionou, denunciou, citou, como centro característica da situação da Igreja, em 1972. Pasme, ou pasme, pasme, pasme ouvinte. Estamos no ano 2020. É de pasmar. Pois bem, não basta, num contexto dessa gravidade, dessa extensão, fazer menções vagas a Santo Tomás de Aquino, ou simplesmente apresentar-se como um propagador do otomismo. Mas é evidente que o otomismo é a filosofia da Igreja. São Pio X, Pio XI, Pio XII, Pio XII, Leão XIII, todos afirmaram, quem não desejar incorrer em erro, deve, antes de mais nada, tomar como base a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque a filosofia de Santo Tomás de Aquino é o patamar, a plataforma, a base para a teologia. E os termos utilizados por Santo Tomás de Aquino são de uma tal precisão, de uma tal excelência, de uma tal clareza, que após a morte dele, jamais houve outro que tivesse a vocação, o dom, a graça, de expor a doutrina católica com a mesma profundidade e com a mesma objetividade. Sendo assim, é preciso tomar como base o seguinte, o pensamento dele não era algo tirado das nuvens. Não devemos imaginar Santo Tomás de Aquino como alguém que se tivesse evadido da realidade, vivesse numa torre de marfim, num lugar perdido, ermo, e começasse a lucubrar teorias sobre o ser, sobre a vida, sobre a história, sobre o mundo. Não, não, não. Santo Tomás de Aquino era um combatente. Ele desenvolvia as teorias, os princípios, com base nas perguntas formuladas pelos alunos em aula. Quer dizer, a ideia do embate, a ideia da confrontação, da refutação e da polêmica, era constante na vida dele. Ele era um apologista, era um homem voltado para a apologética, para a luta. E não imaginemos, portanto, que seria um erro, uma distorção enorme, que se ele estivesse vivo hoje, digamos, não imaginemos que ele fosse capaz de ignorar os acontecimentos e viver recluso, fazendo hipóteses hiperbólicas ou parabólicas no sigilo, de uma maneira pouco clara, estabelecendo critérios e roteiros de vida e de estudo aéreos, descolados da realidade. Não. Ele saberia enfrentar os problemas tais quais se manifestam hoje, da mesma forma que ele soube enfrentar, desafiar e refutar os problemas, da forma como se apresentavam na Idade Média, quando ele viveu. Então, o homem, o pensador verdadeiro é voltado para a ação, e o homem da ação verdadeiro é intelectualizado. Não há um confronto, não há um antagonismo entre a vida intelectual e a vida prática. O homem intelectual não deve, não pode ser caricato, grotesco, viver isolado e apenas lançando frases de efeito. Não. É preciso que ele saiba entrar na carne viva dos acontecimentos, analisar o que se passa hoje no mundo inteiro, a revolução cultural. Em primeiro lugar, a situação catastrófica da Igreja Católica, mas não apenas isso. O homem vive muito mais na sociedade temporal do que na sociedade espiritual. Então, se não houver um esforço enorme para que a sociedade temporal tenha um espírito católico, de nada vale vivermos isolados, julgando que simplesmente assistir a missa verdadeira, a tridentina, e estarmos reclusos ou afastados do conjunto, que se resolveria o problema. Não. Deus quer de nós tudo. Deus quer de nós a dedicação inteira, plena, completa, meticulosa e minuciosa, no dia a dia. Essa é a realidade incontrastável e inequívoca. Portanto, de nada vale a pessoa fazer um catálogo de obras que devem ser lidas. Isso não resolve nada. O importante não é o número de obras que a pessoa lê, mas a capacidade que ela tem de absorver e analisar, segundo os critérios católicos, o que estuda, o que aprofunda. O conhecimento não é algo raso, elementar, não é um conjunto, o saber, não se entende o saber como sendo compartimentos estanques na inteligência. Não. Então, é preciso que o homem procure, em primeiro lugar, os pontos mais altos do saber. Quer dizer, a teologia da história, a filosofia da história. Isso dá sentido à luta. Porque nós estamos imersos num processo que se chama revolução versus contra-revolução. Quer dizer, há um embate, e esse embate é colossal, entre os que querem destruir os últimos fundamentos e os resíduos da civilização cristã e os que lutam para preservá-los, para restaurar a verdadeira face da cristandade, a verdadeira luz da civilização cristã. Portanto, não basta a quantidade, o que importa é a qualidade. Quem não sabe ler um livro, não saberá ler 50. Quem não sabe pensar, não sabe ler. Quem não tem critérios claros para análise, pode passar temporadas e meses recluso, estudando doutrinas teóricas e não concluirá nada. Apenas será facilmente candidato a um forte desequilíbrio mental. A realidade, portanto, é muito mais sutil e muito mais profunda que isso. Há um provérbio antigo, que hoje talvez seja desconhecido pela maioria das pessoas, mas que diz bem isso, o vício da leitura é pior do que o vício de não ler. Quer dizer, ou a pessoa sabe discernir o que lê e tirar proveito, ou ela mergulhará num caos, se procurar ingerir, por assim dizer, uma bibliografia imensa, mais ou menos como quem supõe que, empanzinando-se, enquanto rando-se, enquanto os alimentos ficaram fortes. Não é isso que caracteriza o indivíduo forte, robusto e saudável. É preciso aprender a assimilar. E o homem só aprende a assimilar quando aprende a pensar. Pensar é distinguir. Ninguém sabe distinguir sem decidir o rumo, o sentido do que está vendo. Hora decidir é excluir. Quem tem uma mentalidade ecumênica, no sentido de convergência, eclética, sincrética, não esperemos nessa pessoa que ela tenha critérios lógicos, que ela possa ser um combatente verdadeiro da contra-revolução. Não será tomando atitudes circunstanciais, nesse ou naquele ponto, que a pessoa, intervindo num acontecimento de segunda monta, que a pessoa se fará presente e dará áreas de sua graça, de sua atuação. Não. O verdadeiro católico é militante e ele compreende a realidade no seu horizonte mais profundo e mais amplo. Por isso, o verdadeiro contra-revolucionário, católico, apostólico, romano, não se exime da responsabilidade de acompanhar o noticiário, por mais antipático, indigesto e pouco convidativo que seja. Mas não é só acompanhar, é ter um olhar sereno de análise. Quer dizer, é preciso ter o espírito crítico, senso de contrariedade, capacidade de indignar-se diante das afrontas que são feitas hoje contra Deus, contra igrejas e civilização cristã. E, além disso, internamente, ter uma recusa, uma indignação, uma forma de energia e de senso de luta que a predisponha para que, no momento em que Nossa Senhora julgar, ser um instante azado, pré-estabelecido para atuar, para que, nesse momento, cada um de nós tenha o espírito claro, bem dirigido e bem coordenado, sabendo o que fazer. Quem, nessa época obscura de preparação, nessa noite terrível que estamos vivendo, que é a paixão da igreja, se a pessoa tiver essa mentalidade agora, esse preparo de alma, esse estado de espírito, no momento em que for preciso tomar decisões, agir de uma maneira clara e contundente, não terá dúvidas, saberá qual é o rumo a tomar. Caso contrário, a pessoa ficará aturdida, confusa. Por quê? Não aprendeu a analisar, não aprendeu a ver o noticiário, não quis entrar no âmago dos fatos, achou preferível resguardar-se e ficar num casulo, numa situação aparentemente defensiva, sem penetrar no eixo, no cerne dos acontecimentos. Isso não caracteriza o lutador, mas caracteriza o nefelibata, o homem que vive nas nuvens. O católico não deve viver nas nuvens. Então, se me permite, em resumo, estudar e ler, fundamentalíssimo. analisar os acontecimentos, não menos importante que isso. Entrar, saber penetrar no âmago dos fatos, na carne viva dos acontecimentos, fundamental ao extremo, básico, absolutamente essencial. Não viver na estratosfera, nas nuvens. Não ser pregoeiro de teses abstratas. Isso não basta. De teses lançadas ao vento. Meus caros, estou pronto a perguntas, a considerações que queiram fazer, eventuais dúvidas, objeções, isso muito me honra. E aí Obrigado.